Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva indrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar O ritmo dos pingos ao cair no chão O ritmo dos pingos ao cair no chão O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar ainda Por ela que me faz chorar Oh, chuva trago meu amor Chuva, chuva trago meu amor Oh, chuva trago meu amor Oh, chuva trago meu amor